O que é o Atlético Mineiro? A falha por lá, a bola voltou de novo e o Galo Mineiro coloca a bola na rede. Olha aí de novo o cruzamento, veio o toque de cabeça para a bola ficar. E o Atlético Mineiro marcar o seu primeiro gol na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O cruzamento sai, o lance aparece com o Carlos para colocar lá dentro. Olha de novo aí, o Henrique fez o cruzamento, o Carlos estava ali no meio. Na entrada da pequena área de cabeça, só ergueu os dedos para o alto, agradecendo e comemorando o Atlético Mineiro 1, Noroeste 0. De toda a confusão, a bola acabou sofrando para o Samuel Pizzi, mas ele foi infeliz, tentou dar uma puxada sem goleiro, inclusive, estava o lance. E olha o Nilo, faz o chute direto para o gol! Gol do Noroeste! Nilo, camisa 18, olha aí o Nilo, cheio de estilo para comemorar. O lance de novo para colocar a bola na rede, olha o Norusco. Nilo, a bola acabou encobrindo o goleirão César, ficou lá dentro e o Noroeste empata o jogo aqui em Luiz no final do primeiro tempo. Um para o Atlético Mineiro, um para o Noroeste. A gente falava que o Noroeste estava melhorando na partida agora, que felicidade do Nilo.